Ando pro infinito, tentando ouvir o som do próprio grito Meu louco que um dano resta, só quis te levar pra festa Você me olhou de um jeito tão aflito Eu queria poder te dizer sem palavras Eu queria poder te cantar sem canções E sua teia, seu sangue correndo em minhas vias Seu cheiro morando em meus pulmões Cada dia que passo sem a sua presença Sou um presidiário cumprindo sentença Sou um velho diário perdido na areia Esperando que alguém morria Sou pista vazia esperando aviões E sou um canto da sereia Esperando das embarcações E sou um canto da sereia 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 Para o povo lá em Bocaiúva Chuva, 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 chuva E bate o tambor de crioula Sabe o dedo no tambor Que as crianças ainda cantam numa orquestra de cavados E os velhos ainda choram seus portões Que palavras sejam gestos, gestos sejam pensamentos Amor que movem nossos corações Música Música